Música 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 Não é o senhor, não é o senhor Acerto o máximo Ou me enxóquio Não é o senhor Um, dois, três Até quanto eu fizemos O senhor A quem é isso? E tu pá Eu fizemos Onde está o jogo? E o jogo? Ah, you ready? Vai, vai, sai? Hey, party people! Shiba! O que é a minha vida? 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 O que é isso? Sim, não sei embora Fihona, minha, 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 minha sempre tonto Fihona, minha, 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 minha Si Não sei os que esqueçam do mundo Pai Para que ele ia Para ele, para ele quem tem que ficar Vamos ficar Vamos ficar Vamos ficar Vamos ficar Vamos ficar Vamos ficar No mundo Não nós concentramos No mundo Não nós O mundo Não nós Música Música É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é A CIDADE NO BRASIL 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 eu não ao céu eu não eu não você você Hoje é dia convenience de conflito Hoje é dia jazz Hoje é dia a miagrama Hoje é dia a miagrama Hoje é dia convenience de produção Hoje é dia ortê Hoje é dia a miagrama Hoje é diaиях salve Hoje é dia demais Hoje é dia mais Hoje é dia wie Hoje é dia diferentes Hoje é dia e dia O que é o que é o que é? E muitas vezes o Senhor vai me dar uma sensação Com a menor que eu te abençoe Só a senhora que eu te peguei É só um medo que não peguei Eu te abenço a atenção 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 Obrigado muito. Meem me up, KK Fosu. It's in the building. The new style. We don't stop. Straight up. Vamos lá. We don't stop.